O bumbum dessa devona E gosta da trilha sonora O bumbum da patricia Também tá perdendo a linha Onde escuto o pagodão Ela é seu sinal Bota o bumbum dela no paredão 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 Aumentou que ela pode deixar na altura dela Só a tia ela se porta, vai chamar a brincadeira Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem Duelo dos paredões, mas o volume do cem Bota o bumbum dela no paredão 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 Bom lá do paredão,üd Hol skin. Um arrumgão Boa noite.